Muito bem, deputado Marcon, depois deputado Amaury. Senhor presidente, eu quero dar como lido o meu discurso dia de hoje. Eu espero ainda que essa semana e semana que vem, esta Câmara, a mesa diretora, bote em preciação aqui a votação do fim do fator previdenciário. Essa é uma pauta que todos os brasileiros estão esperando por esse momento. Esta matéria está pronta, esta matéria precisa vir aqui para que os deputados podem preciar e nós dar um presente de Natal para as pessoas que pensam se aposentar nos próximos anos. E a outra questão é 30 horas semanais para os enfermeiros, que também teve muitas mobilizações aqui para esta pauta e a redução de jornada de 40 horas semanais. São três projetos que eu entendo que esta Casa, antes do Natal, pudesse votar, que vem beneficiar os nossos trabalhadores brasileiros, que trabalha, que produz a riqueza do nosso país, que atende todas as demandas, seja trabalhador público, seja trabalhador da iniciativa privada, seja todos aqueles que têm uma vida e quer chegar ao final da sua vida aposentado e o fator previdenciário, para mim é importante. E também as 30 horas semanais para a questão dos nossos enfermeiros e enfermeiras, que são aqueles que atendem o nosso povo. Então, muito obrigado, senhor presidente. Gostaria que fosse colocado na mídia interna a voz do Brasil, porque beneficia todo o nosso povo brasileiro. Gostaria que fosse colocado na mídia interna a voz do Brasil,